e não tá gravando sim galera mais um mais um não né Primeiro Lashark a gente já criou o personagem só dá a go dá a goia isso vai dar o teu Bruno BRS E aí eu sou o primeiro personagem não ficou tato na cara o que agora e só para onda fez aqui olha aqui o anão E aí eu acho que eu deixo com você aí e por mim dá para ver tanto sim e vambora aí agora você vai em launch e eu tô aqui ensinando a julgar não é nem sabe Ah aqui é as teclas que você vai e que é o que dá e é tudo igual o poxa é para o primeiro aí o primeiro não sei qual que é a diferença A gente que Não, espera aí Ataque e move Aí você põe nesse aqui Primeiro É, porque você vai atacar aqui e move para o direito Melhor, né? Você fica atacando Esse aqui eu achei igual Esses dois aqui Igual Aqui é igual Ah não, não tem isso Cadê? Eu tenho a primeira, então, beleza Esses skills aqui, ó Essas aqui E no T no F E E automove Beleza, bora? Esse aqui Fotos de suporte Um aqui Parece que ela vai brilhar, ó Acho É, vai a questão de luz Onde você viu a epilepsia? É, é que você quer assim, sem luz ou com luz? É, você quer que fique assim ou assim? Parece que deve ter como mudar depois lá no jogo Eu não gosto muito de luzes Não, mas vou deixar a luz, então Vamos, se eu deixar É, fica mais real do outro jeito, né? Eu falo Não, pode deixar, não Pode deixar na luz Que eu tô na tira Vai Vai start Cadê? Eu escolhi roupa à toa, né? Que nem começou com a roupinha de... Olha o listado meu Eu cliquei primeiro Esqueci Eu tô pintando rapidão Então, você quer ouvir uma história sobre um artista martial? Eu não tô escutando Espera Ai, eu... Não, amor Pode Vou entrar depois Ok Aqui é uma boa Não tira, não Não, amor O senhor é diferente É dos assassinos, amor Mas Um dia Tá em inglês? Esse negócio Não entendi o que eu sou nada Acho que eu vou pular Vou entrar no Discord aqui Por aí É um dia E num dia Eu estava sentado Por aí Isso não foi sucesso Deu som Ah, é um dia Ou é muito bem inglês Ah Não, é um dia Que ele foi pressionada Seukung Ou seja Seu tempo Surtar Surtar Não Compreender Deu Surtar E um dia, vai ter vídeo de novo, vão tirar um. Onde que tira? Não deu pra tirar não, eu apertei espaço, tirou. Onde que entra? É pra conversar. Esque. Aperta esque. Já foi. Vamos ver. Onde que corre aqui? Por que não dá pra correr aqui? Amor, a gente acabou de ver qual que vai andar, qual que vai bater. Então, esse aqui bate, ó, esse aqui. E qual que ia andar? Ah, tá, é verdade. O meu não bate, não. Meu bate. Ai, móvel é assim, né? Entendeu. Entendeu do ouvido. Qual o nome? O seu não bate? Não. Pra onde você foi? Que? Não. Claro que foi. Oh, meu Deus. Que bagunça. Oi, minha figa. A gente tá andando muito devagar pro meu gosto. Arx once saved the world from the demons. We need them again. Try opening the Tome of Prophecy. It will show you the path of your destiny. O que é esse G aqui? Tô ensinando que G pega. Fica em cima. Ah, tá. Peraí, tem que... Já tá errando tudo aí. Vai. Tô tentando coisar. Isso aqui. Escolha o quê? Escolha qual que você vai ser, dos dois. Esse. Então clica. da Clash Tester. Você vai ver as habilidades aí, ó. Ah. Que massa. Gostei. Chegou este aí. Aaaah. NOOOOOO. Peraí. Isso aqui é os poderesinho. Ó. Ó! OHA! Que massa Deus. Que massa de ninguém. e pronto né pronto você vem logo vai ir de teste que que peraí onde vem de teste ok Estou preparada para matar para fora apontar fogo qual que é o seu escolher eu não tenho opção não sei o que é que é isso meu Deus misericórdia do tamanho de espada você tá doido é só duas luvinha agora já era vocês vão ir morrer tudo com a minha espadada agora meu personagem bate ao meu já batia né ó o que é isso mano você tá doido tá então vamos sair chega vamos sair eu peguei uma Quest eu tenho que pegar a G lá você não sou sendo letra você quer jogar não o quanto ela ia pegou é bom né vai lá o cara com direito não vai dar o primeiro passo na quest para o arco o futuro de Arcasia está em suas mãos a luz do mundo não tem caos e como é que te convida para parte né o que é que tira o meu fone e para de escutar eu não pode ser no ouvido não não precisa não só estiver ruim para você está me ouvindo também estou te ouvindo aqui é uma noite é isso velho é um menino que vai de homem de tritão não é um negócio é pequenininho ele me envelhece mas não cresce é que eu tenho 500 anos de esperando você quer ser uma voz fininha não não vai graças é velho 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 eu pensei que está rodando rapidão eu nem achei rodasse dá mesmo ó trago um tiquinho agora porque você falou é o slot eu falo assim que isso é eu puta merda a roupinha não que medo ó meu tá massa e meu tá com um negócio aqui que que massa ó ó tem um pedido preto tinha só branco e ó vai dar a roupa quando você tirar ela vai ser ah não deixa assim aqui né o trago não tá rodando com esse gráfico tudo aham o meu tá de boa ó olha que toque tá me incomum não hein mozal last card e aí o trago no que massa amor que mundão hein você tá doido vamos lá vamos lá olha lá o seu já me alcançou ih tá me chegando tá me chegando sou preparadíssima para matar keep prologue eu vou prologue tem semana joguessa eu vejo nós vamos ter que ir depois que eles vão se eu vejo oh man you're finally here hey you clear prison oh misterio do mar não vai esquecer pega a missão ali Jesus West pega a missão onde que é aí ó treino a cabeça do cara isso aí como que eu faço pra pegar apertando G G ah G tá clicando aqui tá ensinando a jogar apertar I poção beleza o que é aqui isso aqui é o que apertar I apertar I eu tô apertando R é é é o I aqui ó o que fazer o que fazer mostrei né que eu tenho e o mal que eu peguei agora os dois eu abri e peguei um item eu abri e peguei um item eu abri e peguei um item melhor que eu que parra você abriu como direito eu amo você ah você apertou agora aqui né você tem o certo tipo de olhos para esse trabalho é a arma pega a arma open ah isso é legal já tô com a água né tem que fazer mais alguma coisa que pau ai como que é que que tô né é agora eu pressiono lá na cabeça dele vou fechar aqui e oh my god já entendeu e e agora quê né deu a água no tamanho da água dela aqui nas costas vai morrer a missão já tá lá na frente já passou pera aí você não vai enxergar né lá lá e aí você vai lá você vai entregar para o cara vai aparecer lá no mapa pode segurar o botão direito a ver de ficar aqui dentro tá eu não sei A partida que veio primeiro disse que tinha terminado explorando a área, mas havia... Você pode clicar com o mouse direito em cima da cabeça desse também, tá? Nossa, pai! Entendi. Por que você morreu? O que é? Você viu? Vai! Aí já é complicado, né? O cara tá ensinando a jogar, apertar a tab, o trem parece o mapa nessa tela. Eu tenho que olhar essas coisas, então... Hum... Foda! Agora eu vou lutar! 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 Uma que você não precisa de ficar treinando, as skills tudo aqui sua, ó, as letras. Como que é, amor? O que você falou? Você não quer ficar apertando, não, você segura. É, esses aqui, né, os poderes. Aí você usa lá, pra dizer, você aperta o quê, ó. Aí tem que esperar carregar. Só depois desse aqui que você pode usar de novo. Só que você tem várias, tá vendo? Entendi. O que é isso aqui? Só vai lá, mata os bichos. Aí você vai testando suas skills, vai ver cada um que é. Você decorar o quê? É isso aqui só? O que você tá explicando? É só você segurar, caso queira usar isso aí, ó. Ah, tá. Entendi. Tanto pra andar, tanto pra bater. É só você segurar que vai. Ah, entendi. Vai testando as skills. Conhece o quê? Conhece o W. Olha lá, você não usou nenhuma. Olha o tanto que você tem. Aí, jogou esse pra cima, viu? Testo E, testo R. Não. Terceiro lado errado. Eu vi. R. Você viu? R. R. R, peraí. NU. 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 Cê tá doido. Cê viu isso? Cê tá doido. Cê viu isso? Que foda. Que foda. Muito foda. Tô. Tô. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Ei, deixa alguém outro atender ao prefeito. Nós devemos procurar os escritórios. Definitivamente não serão fácil. Não pare a expedição. Aí, você olha lá no mapa, olha o que o Tab faz, se você não viu, ó. Mosta o caminho, né? Não, mostra o mapa. O mapa, isso. Tem um trem bom lá, o número um lá. Vai lá no número um. Aqui ó. Eu tenho que pegar estranho. Você parar de andar? ajudar ajuda é isso vai lá no um também e eu peguei lá no um lá no mapa E aí E aí você não tá no sabendo pontinho tá no não tá agora tá isso agora você vai lá e conversa com o cara aqui ó mas tá junto com ele já agora é só você conversar com ele e apertando G aí sei lá que que vai passar para nós ainda não começou não isso aqui é tudo editorial é não ganhou poção a lá ó é colocou aqui ó F1 F1 vai curar isso aqui é sua vida tá vendo então quando eu tiver com pouca vida eu vou apertar o F1 você tem 70 pontos procurar é importante but making it alive truly matters make good use of that potion E aí eu também vou ter isso que não é tá cá as esquil que eu tenho nossas E aí e vai ser difícil montar isso aqui que muitos que eu não sei o que vai acontecer então é melhor preparar para o pior e é rápido aí irmão e apertar cá você já até saiu já pegou até outro e você viu que é cá que abre esse aqui eu não viu né tá pensando atenção eu vou cá se eu não me inscrever quando você tá jogando você sabe é a não acabou é isso vai vai reta E agora que ela vai pôr um ombro. Gostou das skills? Aí tem outro, você vai tentando decorar. Cada um faz, vai usando que você vai decorar. Aí vai que? Que é isso? Que aí? Depois você tem que emendar uma skill junto com a outra. Depois você tá lutando. Um combo, é isso aí. Olha! Regulus criou o arco. A luz da criação. Muito belo. Se quiser conversar com alguém, aperta aí e deixe conversa. É. Aí no caso, seria com você. Não, eu estou conversando com o microfone. Não, mas é super time aqui, mas só você vai ver. Oi! Eu vou fazer o jogo ver? Ah, tá, eu entendi. Ele está certo. Nós devemos estar quietos. Deve ter o Discord, tipo, um monte de gente jogando também. Dá pra não entrar. Hum... Legal, ela pode entrar. Depois. Tá horinha. Aí o jogo nem começou ainda não. Aí tem level também, barra de level igual ao Borderlands. O que? O que? O que? Aí você escolhe o meu skill que você quer opar, aí você escolhe. Aprende o novo skill, entendeu? Entendi. Esse lugar não parece normal. Parece que estamos na correta correta. Ainda não apareceu. Ah, mais prologue ensinando. Ah, que legal. Ah, não. Quando subir isso aqui é porque acabou. Tem como pular. Você quer pular? Não é pra isso aqui, é pra ensinar a jogar. Será que é longo fazer esse prologue? Há, quem é que é? Há, quem é que é? Ainda não? É aqui eles Tem como pandas. Eu não sei. Tem um mostrão aqui, ó. Todos, cobre! O que é isso? Eu acho que é muito ruim. Eu não acredito que você destruiu a caixa. Mas o que com os outros que estão caindo no outro lado? O que é isso? Tem um A também, né? Eu não acredito. Eu não acredito que você está bem. Eu estava apenas fazendo uma decisão racional para salvar todos. O que é isso? 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 Isso... É um... Matico. Caramba, essa stone não vai fugir. Não fez, mas agora sei lá, tem que carregar alguma coisa? Aí, olha lá, tem lá. É que faz seguida, não. É, tá carregando. O Down, que chama-se. Ah, vai Down. Oh, tá bem? Esse fogo vai sair, tá, né? É, o lado do que o Maus estiver. Vai lá, faz a missão, então. Ok. Cadê? A missão é aqui. Muito bem. O que é isso? Mas acaba, eu espero, né? É, né? Tá em inglês? Espaço é o que? Eu não acho que nós estaríamos conseguindo. Eu não entendi. Entendi. Depois que eu tomei. O que? O que? Esses quatro preços. Eu vim aqui todo o caminho e não encontramos nada. Fabeu. Calma. Já, amor. Eu tenho... Não. Vamos ver. Tem que esperar aqui que é, vai, sei lá, tem que esperar. Não tô mexendo mais, viu? Que foda. Eu não fui assim, não. Eu não fui assim, não. Não deu isso, não. Não. Olha lá, completa o resto. Espera. Vai. E já tá entendendo como é fazer as quest, né, amor? Tchau. 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 Peraí. 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 Vamos lá. Irma aí, doce. Pra palhões. Cheguei antes de ser feio. Tem mais, já não. Outro mapa lá. Vou dar skip prologue. Na moral. Ei, espere por mim! Agora que eu acabei. Esse. Esse. Meu Deus. Por que ele não está abrindo? Neil, me dê as explosivas! Ele está com os fortes. Não é aqui. Não é aqui, não. Não havia outro. Tem um dispositivo secreto que pode abrir o espelho de algum lugar. Vamos encontrar isso juntos. Uuuuuh. Uuuuh. Agora vai. Chega no outro lugar. Let's go. Agora que eu estou chegando aqui. Você já está. Essas aqui, ó. Tem assim, ó. Tá vendo? Tem um trenzinho aqui. Tem que ficar apertando. Olha lá, ó. Primeiro chute. Segundo. Viu? Olha lá. Assumo tem uma assim. Tem o ar. Olha lá, ó. Tem que roda duas vezes. Vira duas vezes. O S é o seguinte. É, o ar tem. É, dá duas. Pode escolher duas pra dentro. Ah, entendi. Aqui é o meu. Vou apertar o S uma vez, ó. A outra. Ah, não. Já acabou. Tem que apertar mais rápido. Esperar o poder. Então eu vou te mostrar usando tudo. Ah, 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 ah. Corre, aperta. Vamos lá. Vai, amor. Vai rapidão. Vou fazer rapidão. Vai dar rápido. Vai logo na casa. E aí, você já tá lá na frente. Putz, grila. E aí, você fica parada. Ah, eu tenho uma sensação ruim sobre isso. Pois é. Aqui, ó. Chegar aqui, vê. Aí. Eu tô pegando o jeito. Olha. Treino. Espera. A mão do treino. Os primeiros chefão vai ser tu fácil, tá? Lá na frente é difícil. Ah, você no começo vai ser fácil, né? Vai ser tu fácil. O chefão lá na frente, né? Vai tomar porrada não, viu? O chefão. Tá bom. Tá vendo muito. Caralho, olha aí. Vai vendo. Olha não. Vai no céu. Demões. Como eles chegaram? Olha aí. Temos quase mortos! Tem três espadas? E usa só duas. Tem três espadas. Espada ou uma ainda. O cara com a espada faz as regras. O personagem. Pegue a espada. Parece valioso. Gostou dela? Gostei. Ficou massa. Diferente. Não toque. Estão falando da voz. Ah, gostei. No que eu queria. Você está doido. Desculpe. É uma caixa. Desculpe. Desculpe. É uma caixa. Desculpe. Me ajuda. Deixe-me morrer. Volte-me morrer. Volte-me morrer. Deixe-me morrer. Deixe-me morrer. Deixe-me morrer. Deixe-me morrer. Desculpe. vai para o mundo, não é possível. Cadê os itens que eu deixo a dropar? Aqui, os itens aqui é dropa item, viu? Você pega depois. Eu já ia fazer eu entrar no mundo ali sem pegar. Aí você aperta o I, que a roupa é o maior caminho. Se sai é defesa, mágica é defesa. Esse aqui é força e vitalidade. Força é dano, vitalidade é vida. Então é tudo maior que o meu. Então eu vou equipar, lógico. Depois você viu que você podia deixar ele ou salvar, né? Apertar o H, que era salvar, ou o G, que era matar ele. Eu apertei o G. Não, era sair, morrer. Depois você vai lá pegar os itens que o Sheffield dropou, tá? Ele virou pedra. Não entendi, os 30 levela no 60. Como ele leva os 60? Meu, é da dor. Meu Deus, não acabou. O que é que vamos pegar? Ah, não. Você está bem? Você está vivo. É melhor. Veja a sua ideia. Está tão escuro aqui. Eu não consigo ver nada. Você vê algo? Aqui. Eu encontrei. Pegue isso e vá. Olha lá agora. Esse trem não acaba. Eu finalmente encontrei. O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, justo. Eu, 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 eu... Eu fiquei com deficiência. Eu tenho cuidado. Uh, eu, eu... Eu acho que vai ter mais um tempo. O que é isso quer fazer? vou ter que matar miséria cordia o escudal aqui vai ter um cara de município nossa deus é difícil não precisa ficar segurando a frente eu falei que ela é ai jesus tô com medo quando a luz da destino chegar ao fim do mundo o guardado mostra o caminho para a luz da criação quando o caos do abysse abre seus olhos mais uma vez você vai seguir a alegria dos lães até o começo a destino chama para você quem tem escolhido eu não sei o que você arruma que você está sem poção pai eu não sei coisa não você está apertando o S ali ela nem está usando não está usando nenhuma habilidade você vai morrer nossa eu vou quase morrer você não está usando habilidade não vai matar não só tem mais uma vida ele o S amor o F o S é o seguinte o S é de dutorial nossa deus imagina lá fora a gente sabe o S é o level máximo nossa deus a hora que eles demoram você vai ficar aqui uma hora só batendo pra morrer começa de novo mas resta de sua nossa nós vamos encontrar novamente o S é lá na frente ou a roupa deita Você tá com luva, eu nem equipei luva, não. Tô. Quer dizer, você tem mais defesa que eu ainda. Nós temos um destino. Você e eu. O que é que você faz? Você pula os trenes, não perde os trenes e faz? Como é que tá sem poção? Que? Tá sem poção, né? Ah, quando acabar que eu coloco. Eu nem fiz isso. Oh, ele é do mal, cara. Hum... É de casa, então. É melhor chegar lá. Nós não podemos continuar o destino esperando. Eu tô entregando essa vida e nos cooldown também. Tem que fazer a rotação melhor. Não pode deixar, tenta usar todos. Aqui, cadê a poção? Aperta aí. Olha lá. Deixa aqui no F1, tá? Pra curar. Hum... É esse aqui que cura, ó. Quando você precisar. Mas sua vida tá enchendo sozinho, tá vendo? Um por um. Ah, tá. E acabar, você morre. Mas pode ir que você não vai ter... Pode acabar agora. Agora não. Ah, amor. Acabei. Já? A minha vida, o tanto que tá na sua. O tanto que você perdeu. Deixa eu ver o gráfico aqui. Fechei nos gráficos. Tá tudo no máximo. Que foda. Tá tudo no máximo. A espadona dela, meu Deus. A espada é maior que ela. Nada muito impedido. Por aqui que eu acho que eu... Terei o blur. Ficoso. Terei o blur. Que isso, meu irmão? O cara ficou malvadão. Boa. Eu tirei o blur do meu. Tiro o quê? Blur. Por quê? Graça. Meu Deus, cara. Ele tá carregando. Vai aparecer aqui. Pai, não tô te vendo. Eu tô com blur. Tá vendo? Esse trincatela borra. O meu tá desborrado. Você quer que deixe borrado assim, bonitinho? Ou você quer ficar igual o meu? Ai, igual o seu. Eu acho que eu vou deixar com blur. O outro tá mais bonito que o meu. Lá, tá vendo? Não tem borrado? Tá meio borrado. Ah, você fala ali tá mais... Dá pra ver os fios, tá vendo? Aqui não, né? Não, é borrado aqui. Eu vou descer. Já tá. E o matinho ali. Eu tô borrado. Acho melhor assim. Vou voltar o meu. Só que tem que fechar o jogo. Eu não vou fechar, não. O que você quer o mundo aí? Não. Acabou o prologue. Não. Tá esperando. Tá esperando. O jogo tá mais bonito que eu que esse blur. Tá apertando espaço. Eu tô melhor que o meu com o blur. Eu acho que é. Eu tô melhor que o meu com o blur. Eu acho que é. Eu acho que é. Ainda é Esse é esseensions ali. Tá tipo de experiência disse. Lá tem meio какое muito de tudo. Um bem assim. Eu também, ó. Tá rolando esse desenho, como é que você limpou? Eu não vi, não. Tem um ataque aqui que eu matei todos lá. Eu bato pra caralho. Obrigado por me salvar. Você está indo para o Brideholm? Não. Então, que negócio você tem no Brideholm? Você está indo para o Brideholm? Você está procurando para o Brideholm? Você está procurando para o Brideholm? Você sabe, a maioria das pessoas acreditam que o Brideholm é um limite. Do que lá que eu falei que nós ia zerar, ou...? Não. Eu também estou procurando para o Brideholm. Far Cry. Tem que julgar. Olha lá, tá vendo que é borrado o meu, não é? Ah, tá borrado. É uma coincidência. Você já borrou lá na frente, né? O meu é, é tipo embaçador lá na frente. Ah, por causa do Blue eu tirei, mas eu vou lutar. Só tem que preparar o meu, né? Meu Deus. Aí o Santo Graff tá melhor do meu. Ou também tem aquele negócio da placa de vídeo, né? Por isso que tá... Tá retirado aí, Ju. Pega um fogo e olha lá dentro. Não. O cara é, ele matou a menina. Obrigado. Oh, não. Eles me seguem aqui. Cuidado. Eu acho que isso foi o último deles. Isso aqui, o que é isso? Pode abrir, né? Use, não direito. O item. Ah. Claro. Pega. Pegou? Ah, eu tenho. Pegou, amor? Você fez o que pra pegar? Carisma, mas... Peraí. Claro, Z. Deixa eu ver se vai dar. Aperta P. Vai aqui. Tem que pegar ali, open. Ah, tá. Isso que eu tava em dúvida. Entendeu? Entendeu? Isso aqui, o que é isso? Equipar. Mas você sabe o que é? Aperta P. Perdão, brinde. Pode equipar então? Vai pra sua cabeça. Aperta P. Aperta P. Aperta P. Aperta P. Aperta P. Aperta P. Olha lá, aqui ó. Vai skill e virtu. Foi aí ó. Isso, né? Ah, entendi. ele vai não vai por aqui depois foi tá isso tem que que isso aqui eu acho que é só carisma o básico E aí o que você ganhou isso aqui o que é isso aqui não sei se você tinha a roupa já da roupa não veio foi a lua só tem isso aqui a arma e a roupa e agora a lá não lá não E aí E aí e abriu E aí E aí aonde que você foi Olha lá o trem, olha que tira o borrado também Deixa assim Nossa amor, pelo amor de Deus Olha o mapa, olha o mapa Você não olha o mapa, você tá indo porque... Não olha o mapa não Não olha não Tô olhando aqui, vou virar aqui Você não sabe onde você vai, por isso chegou aí Mas eu tenho que voltar lá, porque aqui não tem nada Eu tenho que vir aqui, eu tenho que voltar tudo Porque aqui já não tem mais nada Só pegou e foi Isso, agora eu tô voltando pro lugar certo Que agora eu tô olhando Paz A dor está desaparecendo Obrigado Obrigado Isso é incrível Ele tem tanta energia Ele tem tanta energia Ele tem tanta energia Oh, é você novamente Você está aqui Você está aqui Padre Virut Esse aventurer salvou minha vida Oh, então foi você Eu sinto de Deus Eu sinto de Deus E a dor Esse aventurer também Seja o arco Oh É isso mesmo? Então temos muito a discutir O jogo O povo não sai da frente Ah não, tem que esperar parar de falar É isso? A tablet? Não Não Essa tableta contém tudo que sabemos O arco Passou por gerações Em teoria Como você pode ver Parte dela está perfeito O meu gráfico está um pouco melhor que o seu de reflexo O meu reflexo aqui estava perfeito É melhor É melhor É melhor Olha lá Olha lá O seu e o meu A diferença O seu está quadriculado Está vendo? O seu núcle está top O seu núcle está top O seu núcle está top Agora é eu O que eu vou falar assim Acaba É É É a game experiência E o green hostel Eu não sei o que é esse hostel Mas aqui Acaba como? Você tem que ir num lugar para salvar? Não É online Mas então como acaba? Acaba sim Ah Pensei que tinha um trem Tipo assim Chego no ponto Agora assim não é Chego no ponto e salvo Ah tchau Esse aqui já vai ganhar negócio O seu núcle O seu núcle Você espera não chegar perto de você né amor Para poder Jogar Depois você entra nesse aqui O seu núcle 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 Eu não vou chamar Libera esse Lá hein Esse aqui né Hummm Vou fechar agora Vou fechar agora oh my god cheguei nesse ponto aí ó a gente vai poder jogar você é mais rápida nossa e agora vai Ok vou fechar E aí eu acho que achei eu vou ver olha quem tá aqui é que enfim cara meu Deus não eu ganhei um gatinho tudo bom você vem sempre aqui olha o cavalão que da hora vou tentar te invitar para parte para a grupo control pera para fica quieta quietei open memory está lá ó tá vendo conversar mandar mensagem particular é melhor treinar a dede como amigo vou te adicionar como amigo e apareceu uma coisa que aceitar onde que eu aceito deve ser aqui embaixo deve ser aqui embaixo aqui em cima também aqui ó frente é aqui frente o request lá esse aqui ó quando eu entrar lá você vai para mostrar o seu jogo você pode estar aqui em qualquer lugar do mundo aí eu aperto aqui ainda não agora vou te adicionar para parte para grupo aí tudo que nós fazer dividido XP tudo que eu matar você vai ganhar também tudo a tata aí já tá no mundo se eu ver todo mundo lá vou te mandar a parte em vídeo eu aceitar é aí ó você está vendo a parte pode por mais gente também ela cresceu tá vendo dois eu tô um o que é o que é o ai não tá tudo igual leva não é serve deve ser um dois aí beleza esse aqui já é o mundo que eu acho que é uma pessoa de verdade chegar aqui ó foi lá conversa que legal que legal mano todos esses que tiver um arvorezinho a gente aí você vem cá ó tá vendo a missão aqui pega a missão é tudo mesmo ou para pega a missão e eu ia pegar juntos fazer tudo junto lá fica isso aqui vai escolher o cavalo e aí eu quero preto escolher pode apertar é doido clara e aí você aperta direito também e aqui que é isso o que 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 é isso mal começou o cavalo já vazou não 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 pera eu pera tá vendo aqui né esse aqui na outra ver é a alt mais ver é o alt alt mais ver aí você vai pegar montaria vai por ali no algum a algum botão aqui você pode modificar depois aqui tipo você posso para o 5 no 1 não não você deixa de qualidade para específico deixa você deixa você indo planejando 7 8 coisa que você não vai usar no 9 então no último que não é mais fácil tá de acordo não tem que apertar nada aqui não M é mapa eu chamei o cavalo aperta a M lá que tá pedindo isso não é meu jogo Ué as guilds isso aqui é os clãs depois a gente entrar no clã a gente entra no discord com os caro legal isso aqui no que foi a mãe o cara que o que é o cara foda foda vamos fazer a missão aqui amor fora fora eu tô pegando o mapa tá vendo Onde tá não tá com a gente não gostei pega amor peraí peguei 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 e agora eu vou não vou ter que chegar lá é porque 2 é 2 vezes então aí tinha que não vai mostrar de novo a mão é só para ver sai daí para apertar parece um cara aqui não é da missa e esse cara aqui peraí a gente pedir para fazer alguma coisa para lá vai ganhar É esse aqui ó. Experiência, vou botar experiência lá, dinheiro e cinco porção. Que música é bom, aceita. A gente passa de leve aqui. Entendeu? Aí ó, aí você pega aí, bora. Pegou, então. Pegou, então. Eu aceitei. Aí ó, esse aqui é comprar arma, trem, não é mesmo que isso agora não. Você é a pessoa que salvou o pai Armin. Espera, tem um trem aqui. Qualquer coisa emocionante que vai acontecer hoje? Ok. Eu acho que eu morro. Vamos. Pode aceitar aqui. Ganhou. Então, tem alguma notícia? Eita, pera. Tá, é verdade. Mas tá em parte. Entrega. Entrega. Ganhamos isso. Vem cá. Clica aqui. Clica aí, ó. Kleinhead. Ok. Bora, bora, bora. Isso parece um pouco pesado. Vai, onde você passou aí? Corta aí. Quer pesquisar o meu lugar? É muito caro. Tem inglês, velho. Tem negócio pra pegar aqui também, ó. Pega esse aqui, vai ali. Tá no Trevor Time. Pega aí. Não, é o outro lado aqui, ó. Então, tem alguma notícia? Eu vejo um monte de aventureiros around these days. Tudo está correndo. A outra parte da tableta de estona na Catedral? Eu nem sabia que era a parte da tableta para começar. Ah, meu Deus. Eu voltei. Vamos olhar a mão pra você não... Olha aqui a mulher da lança, olha. Outra classe. É gente de verdade. É gente de verdade. É o cara do espadão. É a classe de espadão. É o assassino, né? Eu acho. Ah, tá. Vem aqui onde eu tô. Onde você tá? Cadê um? Tem um aqui? Tá vendo? Não tem, não. Ah, tá. Verdade. Oxê, oxê. Chega a transmissão tudo aqui. Mas aqui é. Onde você tá? Você não olha o mapa? Tem o mapa aí? Você não olha? É, mas eu não consigo chegar em você. Olha, loja, tem caminho aqui? Você tá vendo? Então, como é que você vai tentar chegar no lugar e tem caminho? Olha no mapa. Imagina como é que você chega no pontinho verde lá no... Pensa. Como é o quê? Como é que você chega no pontinho verde lá no... Por onde você tem que passar? Ah, voltei de novo. Não sei. Ah, você não dá conta de chegar esse pontinho ali. Aqui é do outro. Você tá vendo caminho? Não. Então, como é que você... Como é que chega o pontinho verde lá no... Não sei. Aqui? O G? Pera aí. Não, o pontinho verde. Você não vai apertar nada. Não, o pontinho verde. É eu. Tem que chegar aqui, né? Mas tem caminho aqui? Como é que você passa? Não, mas... Não, aí como que eu passo? Tem outro caminho, não tem? Só seguir os caminhos. Pensa aí como é que você vai fazer pra seguir os caminhos. Só seguir outros caminhos? Mas não tem caminho não. Nossa, eu te pego um desenho desse aqui. Você não sabe pegar uma caneta e fazer o caminho traçado até chegar no mão? Espera. Isso. Eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Ai, meu Deus. Espera aí. Que arrumbo. Ai. Foda-se. Onde é você? Ai, ó. Eu tenho vida porque a gente tá em parte. Tentando te achar. Pensa, eu já vi eu sete mil vezes. Ah, não. Ah, já tá aqui. Já vi sete mil vezes. Eu vi agora. Eu tenho uma vida ainda nessa tela. Diferente dos outros personagens. Vai na missão. Quanto é você, amor? Tô em cima? Cadê? Cadê eu? Ponto o dedo. Ela não tá vendo até agora. Vai aqui. Eu sei que eu tô em cima do seu. Você tá aqui, ó. O nível de cegueza é... Você tá... Ai, meu Deus. Aqui, ó. O nível de cegueza é incrível. Eu tô em cima do seu. Não, tá. Cadê eu? Ponto o dedo em mim. Ah, meu Deus. Você tá muito certo. Ah, fica azul, né? Agora que eu vi. Fica diferente dos outros. Vai lá, amor. Pega a missão. A gente já tá muito preparado. A gente já tá gravando. Olha lá. Pega a missão, gente. Pera aí. Deixa eu ir nessa mulher. Vai dar, vai dar. Missão pegada. Positivada. Pega a missão. Tem que ir. Não, é só apertar. Não, é só apertar. Só você apertar a gema. Peguei. E lá na autobarda. Então, Pega a missão. Ele honra os preços que lutaram contra os demônios. Os residentes da cidade colocam tempo todos os dias para oferecer preços de gratidão a esses preços. Daqui a pouco nós temos que juntar com os caras para fazer a missão. Mas, é realmente um dos lugares mais poderosos do mundo. Aí, não dá pra fazer o acessado, mas, entendeu? Vou jogar em parte, assim, igual na Itália. Só nesse, entendeu? Vamos lá. Aí, tem que ir lá na missão. Vai estar com isso. Vai lá. O que que é isso aqui? Pode upar? Pode ir. Apertou isso aí, o meu não abriu isso. Opa. Beleza, a missão aqui fica aqui, tá vendo? As missão aqui você escolhe, se quiser marcar ela aqui no mapa, marca pra você. Tá vendo aqui, essa aqui já acabou. É, só que a gente precisa não só apertar ainda. Lá. Tem duas missão, tá vendo? Bora lá entregar. Tem alguma coisa emocionante que vai acontecer hoje? Ah, você é um adventurer procurando o arco. Eu peguei três sementes aqui, ó. Eu peguei também. Sementinha. Tem alguma experiência, ó. Tem um monte de coisa. Deixa eu ver aqui. A gente tá com duas missões. Agora ali, ó. Agora ali. Opa. 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 Aqui de novo. Ai, já pego. Ah, tem um trem de uma batata ali também, tá vendo? Tá brilhando pra você e não tá brilhando pra mim. Vou apertar essa. Tem uma batata. É aqui, ó. Tem uma batata aqui. Semente. Não, você tá brilhando pra mim não. Ai, aqui mesmo. Ah, porque você já tinha pegado. Amor, você tá pegando outra coisa. Tô pegando sem querer o trem. É que eu já apertei. Esse é isso que você falou que tinha dois. Aham. Todo esse tem ar vinho aqui, ó. Esse aqui é gente de verdade, tá vendo? Não, não. Aqui, ó. O cara tinha respondido aí. Ah, você aperta a gente. É, clica aí. Esse aí mostra os trem de combate que você ganha. Depois olha ele que respondeu. É, mas nem bate. Aham. Aham. Legal. Aham. Aham. É porrada, mozão. É porrada, mozão. É porrada, mozão. É porrada. É porrada. Matar os bichos. Não é a missão. Pegue. Ei, que legal. Esse cara aqui, ó. Pegue até a missão. Já tem outra missão aqui. Olha o cara aqui, ó. Já tem guilda. Nome verde aqui, tá vendo? É o clã dele. Já tem as guildas. Olha essa roupa. Olha o cara. Olha o cara. Olha o cara. Olha o cara. Aham. Tá largadinho. Aham. Um pedaço de cabra? O que? Você está procurando o arco? Você é como o Rudin. Se quiser clicar, talvez de apertar G, tem como, tá? Se apertar G, é o botão direito. As coisas... É só pra conversar que é G. Você acha que se tivesse uma clave para o arco ali? Alguém já encontraria? Entendi. Retorno e tal não. Ah, acostumei agora. Apertar G. Eu perguntei. Eu não sei. Eu perguntei. Eu perguntei. Olá adventurer. Como posso te ajudar? Como é você poder ajudar? Ah, você está perguntei. Nossa senhora. O que posso fazer para você? A tablet sobre o arco? Um monte de coisa O que é isso? É a durema Ombu Morrobleski Acontece a água Vamos lá Não sei o que é Dois 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 Não, esse aqui é três de esquilo Mas ele pediu para pôr alguns Tem todos aqui A mulher está cantando Cantando não, é tocando Ombu 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 Aí Ombu Ó lá, é os negócios Aí você pode digitar também Quer dizer, você quer dançar Aí você digita alguma coisa Triste Barra sede Ou aprender inglês Barra city Aí você aperta, ó Barra dança Aí eu danço Ah, tá, peraí, deixa eu ligar a minha conta. A barra dança aqui. É Y, né? Negócio. Aí aqui tem estreia. E Y. Vamos fazer essa aqui. Cada um é uma coisa. Vários emoticons. Aperta o I. Aperta o I. Aperta o Song, Escape, Foda, não sei o que. Aperta o I. Parece que é o meu agora. Normal. Nada, apertei o I. Que é o inventário. Aí apareceu o I. Estreio. Peraí, ó. Resolhe esse leite, limpar, são... Fácil. É. Sim. É só vincular. É. É só vincular. É só vincular. É. É só vincular. É lá. Os maçãs de Loghill podem ser capazes de ajudar. E a gente pode upar uma esquina. Ai fudou. Não sei qual que é o que é. Vamos upar agora. Vai escolher uma que você acha boa, que você gosta de usar. Vamos lá no 3. Eu pergunto o que Nerea está fazendo. Bras e irmãs, deixe-nos orar. Eu preciso mais imagens para escrever uma música. Eita, escrevi. Oh, meu Deus. Dançar? Eu preciso ser tranquilo. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Se ele for, eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Não, não. E Inovate Dubai de Leplon Tô dançando, pô Ah, deu certo, ó lá, ó Dancei até Ah, então vai É, eu tô dançando Não, 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 não dança aí direito Você apertou aí, Plon Clicou ali? Sim Fecha Já deu certo Ele tá realizando Vamos ver essa aqui Mano, a gente ganha do tempo A gente precisa saber qual skill vai upar Ok Ok Ok, levando Agora, vai, fecha isso aí A missão ali completou, aquela segunda ali, ó As amarelas é a missão secundária As vermelhas é a missão do jogo Vai lá de baixo É, clica Passou de level Ah, eu tô alemão mais alto que o seu Olha lá Agora que você upou Deixa eu ir pra trás Esse skill que você quer upar Quer tocar Eu não sei qual que é É, depois você vê que você escolhe uma aí na próxima batalha, tá? Tem alguma coisa emocionante que vai acontecer hoje? Ó, beleza, tem a missão aqui pra pegar Olha, eu tô muito mais level que você Foi qual? Que minha barra, a barra Você acabou de upar É Não é verdade Você fez tudo que eu fiz? Ué, não sei, amor Eu fiz o que eu tô pedindo aqui Eu acho, né? Pegou Deve que ter, eu não sei Pegou a missão? Ué, peguei Eu acho Pegou não Não tá tosse Aqui, ó Livre, tem que voltar lá Aqui, ó É a missão, não é? É essa aqui, não é? Eu acho que eu tinha pegado ela com a menina lá Você nem fez essa Você foi lá e não completou Vai lá, meu Deus Pô, gente Até chegar lá, misericórdia Era só você vir por baixo Aí você deu a aval Tô falando que você tá deixando Que eu ir pra trás Alguma coisa que não tá normal Que mal, comecei a andar agora Ele nem é ele Preste atenção no seu mapa Agora deu Agora o que que eu faço? Agora você tá com medo Assim Ai, ó Ai, ó É isso aí É isso aí Vem cá, vem cá Vem cá, você liberou pra você Ela agora liberou Agora eu tô com Igual você É isso, deixa eu te fazer coisa É que eu pensei que tinha dados Não, você tem que olhar uma rampa Pega a missão É A gente tem que olhar uma rampa Peguei Colete o Iti Bred Down Não Acho que aqui na frente, amor Aqui, ó Não, essa aí já é a missão laranja A gente tem que olhar A gente tem que olhar A gente tem que olhar Cuidado por os robôs de gravação Essa aqui, ah, não é não Então vamos Lembra de apertar espaço Esses robôs de toque Há aumentado em números Deixa eu te dar uma rampa Ah, ah, ah Ela anda sozinha Perfeito Eu vou apertar o T E aqui Coletável E que é isso aqui Tá pedindo Pediu pra apertar Demore Cumber Não 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 Posso colher título Posso Não Deixa eu Explorar Eu vou Explorar Explorar Olha o Momento lá Fica Chegando Nenhum Estarei azul E no mapa Tem um mapa ali Também Você vê que esse mapa Aberto 24 horas Não Já tá lá O mapa lá No campo Tá vendo Aí tá vendo Tem uns pontinhos Aqui igual Tinha um um E o dois Muito obrigado A horda de demônios Invadiu o mundo morto Então começou o que é Known Um nome A gente já tá no mundo Que as pessoas Tão jogando também Entendeu Aí Um cara Do seu lado Aí ó Aqui é uma menina Aqui ó Vem Tá pedindo pra lá No bolo Jack Ali Tá pedindo não Achei 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 Estou chegando, meu vinho. Já tô urgente. Isso que é o começo, é uma história. De que a pouco o pau começa a virar só por viado. Tem que ser calma assim que eu me prender, por quê? De que a pouco vai pedir pra nós matar os brinquedos. Agora eu tô pedindo, né? Agora é junto, nós vamos matar os chefãos. Juntos, eu junto. Eles acreditam que o poder do arco era a única forma de derrotar os demônios, uma vez em todas. Eu tenho que parar pra dar uma comida. Gravando, tá? Ai, meu Deus, tá gravando. Que céu. Que verda. Deu um de XP, dá nada. Matei o bicho. Ah, tem que coletar alguma coisa aqui. Eu acho que eu coletei matando os bichos. Tem, né? Vem cá, me ajuda a matar aqui. Esse coletor, coletor. Olha lá, tá vendo? 42. Tô com uma mágica. XP mais 2, tem que matar esses bichos. É nada, dois. É nada. O poder meu que me fez um nó. Bom, vou chegar o monitor pra frente. Estudo finisher. O que que é isso aqui? Ah, já saiu. 70 lá. Vem. Esse aqui também, nós juntos. Matar esse bicho aqui também. Frente essa habilidade aí, vê se ela vai querer upar. O que que você tá deixando com o meu homem? Tem, ó, as itens no chão aí, ó. Tão de itens no chão. Você pega. A praia é diferente dos... É... Olha lá, o meu... Ah, eu não entrei, velho. Ai, ó, eu entrei, hein? Aqui, ó. Pegou e... Pegou. Aqui, ó, ganhei isso aqui, tá lá no inventário. Não, aperta aí. Tá lá no inventário. Olha lá, viu? Esse aqui tudo, ó. Olha lá, eu peguei esse... Ah, eu ganhei, fodeu. Nossa, nem sabe... Pra onde fui agora? Aqui. É o mesmo que eu ganhei desse aqui. Isso aqui. Não, o veio, tá? Ah, esse aqui é o ultramar o capacete. É... Mas tem que ver se é melhor. 22 de defesa, 28. Ó, bem melhor. Margem 31 de destreza, mais 32 de todo 31. Tá vendo? Vida. 67, 60... Melhor, equipa. Tá. E esse? Esse aqui, pô, ó, lá, gosta que tá comendo. Ah, não, esse daqui não é melhor, não. Vamos, ó, tá completando. Ah, já completou. Tem que conversar com a mulher lá. Vamos ver o mapa aqui. Ó, o cara me batendo, da espadão. Deixa eu ver se... Ai, é uma pessoa, né? Ah, tem outra aqui, ó. Tem uma comissão aqui perto. Mas você aperta a tab pra olhar, tá vendo? Eu sei. Tá lá, lá no 1. Traguei, amor. Olha o bicho brigando. Ai, de mim. Tá comendo atrás de você. Ai. Ele tá comendo atrás de você. Ele tá comendo atrás de você. Eu tô atrás. Ele tá comendo atrás de você. Ele diz isso depois. Clique aí. Era o último desse mesmo. Olha o bicho da tua facinha. Vai ser até level 30, vai ser mais ou menos assim. Olha a skill que você vai upar. Esses 7 heróis são os Sidereals. Qual poder? Tem skill que é bom pra EVP, tem skill que é bom pra EVP. EVP pra outros monstros. PVP é um qualquer outro jogador. Você pode um par, eu também. Eu deve ter como resetar. Perdo, né? Aqui, ó. Você aperta K. Eu escolhi qual skill. Qual deles, né? Aí você vem cá, sai daí. Usa aí pra você ver qual que você gosta. Mas tem que ter um dano, ó. Essa aqui é o quê? Sabe, ó. O que é que vai dar dano? Isso que matam num hit. Só tem que cair no hit. Eu não vi. Não, olha esse. Aí você tem que apertar o A. O A de novo. O A de novo. Ah, já cancelou. Ele tem... Porque todos que tiver esse trenzinho ali, ó. Tá vendo? Tem duas setinhas lá em cima. É de combar. Ah, tá. Então eu apertei duas vezes. Tem um senhor que tem setinha pra baixo. O S. Eu não sei o que é. Deixa eu ver. Não sei por que tem setinha pra baixo. Deixa eu ver se dá. O meu, ó. Aqui, ó. O meu. Se eu apertar o S uma vez. Você viu que eu tô de bicudo, imortal? Vou apertar uma vez só. Sem graça. Tipo assim, não dá dano. Muita dano. Depois você vai ver. Quando carregar, eu vou ficar apertando S. Vem cá, Nami. Vou carregar ali. Aperta espaço. Aqui, ó. Vem cá. Clica ali. Lá do mapa aqui. Aonde? Lá do mapa? Aqui, ó. Meu mouse aqui, ó. Ah, tá. Você coloca clan. Hard, hard. Ok, né? Tem um monte de coisa. Você vai clicando e pegando. Vai. Nesse tudo tá vermelho. Ah, tá. F1. Isso aqui. É de upar skill, ó. Pai. Deu, né? Peguei, tá? Deu. Deu, né? Vamos upar skill. Ah, agora eu vou ficar perto da mesa, ó. Não, ai. Deu um monte. Deu? Deu. De completo. Legal. Vou upar esse aqui. Hã? Uh. Come todos os maçapop. Não, vai lá. Ah, e se aperta cá. Ó, se quiser, você testa aí qual que você quer o pau. Olha, o Q. O W. O E agora. Nu. O R. Você pula o R. Pulei. O S. O D não tem, né? O R. Nu. Ai, isso manda muito top. Topper, topper, topper. Eu posso colocar um monte de level. Vai, credo. Então pode pôr isso aqui, ó. Não. Pode pôr um aqui, um level 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 aqui. Não, não, não. Hã? Não tem como fazer isso, não? Pode dividir isso. Aperta cá. Tá? Aí você escolhe qual que você quer. Pode pôr um de cada. Pode, mas se você pôr quatro, lá, vai liberar isso aqui. Aí é isso que é outro velho. Tá mais poderoso, né? Posso escolher esse story. Olha lá, dá um negócio. Aumenta, deve aumentar o dano. Cresce o quê? Stagger. Pesquisa isso. O que é isso aqui? Uh. Stagger, né? Stagger. 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 Combate, vacilar, combater, combatear. Tradução. Combalear. Vai ficar ambaleio, cara. Esse aqui, momento crítico. Vou pôr esse aqui pra pve, vou pôr o meu carinho pra pve, se fosse pve, eu ia pôr o arco. Ai, da mãe dele. Aí, tá vendo? Se você pôr quatro, aí chega nisso aqui. Tá vendo? Porque nível um não aumenta aí. Nossa, não sei não qual que eu coloco. Eu vou pôr o Cri. Salvar. Deixa eu ver aqui uma coisa. De novo. Eu vou pôr o meu arco. Tá, eu vou pôr o meu arco. E aí, eu vou pôr o meu arco. O combo. Ai, eu vou pôr aqui. Aí, eu... O arco você gostou. Olha lá, isso aí aumenta a área. Mais 15% da área. vai para o lado membros você dá um debuff no cara que se você ataca ele de costa você ganha mais 9% de dano você taca na frente você ganha mais 3% de dano durante 3 segundos não, 10 segundos é muito tempo isso é bom então e esse? aumenta a velocidade do ataque qual que é melhor? isso aqui, né? o ataque de costa qual foi esse aí? coloca save save que é salvar o meu já deu então aí é só tirar agora, né? o negócio aqui estava abri logo tá, aí eu abri esse aqui depois vem cá e pega não, é ali na árvore do lado do mapa ah tá, aqui né é verdade depois esse aqui é o de usar poção não precisa dosar isso aqui nós não completou esses dois não é de usar poção o outro é de completar a quest vem ah não tá, então vamos tá achando tá achando top ó da hora aí você está tá vendo lá na frente quando tiver forte aparecendo esse aqui eu tava com dois agora tá com o nosso, né? tá agora ó bom tá vendo na dúvida como eu vou focar a galera o seu monte batendo matando, né? nossa, que foda daqui a pouco que eu mais careçam as minhas coisas é as áreas que é a área vermelha, sabe? ah pá é a área que você tem que sair dela é a área onde a gente vai aceitar os poderes é, um poder mais forte é assim, né? os mais normais é só atacar todos me diz um poder mais forte que descarrega que dá dano que rouba e... tá aí você mirar para participar pouso um esquino hum Eu estou feliz de finalmente encontrar alguém que acredita que o arco é o mesmo espaço. Agora, se você me desculpe, eu tenho que continuar a minha procura. Por favor, deixe-me saber se você encontra algo. Não atacar sem aleatório. Por exemplo, eu chego aqui, vou lá, levanto, depois já começo aqui, e vai. Aí você levanta, você vira tal, derruba aqui, já cai o choque, tal, quando ele está no chão. Esse choque aqui eu tenho que estar acontecendo. Vambora. Não, do nada, meninas, eu consigo. Nossa, mano, eu estou com medo. E agora? Espera, eu não sei ver o mapa. Pô, vamos lá entregar a missão? Vamos. Estou chegando. Outro aqui, né, para eu não fazer ela. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Estou chegando, chegando, bebê. Pai deus, não. É a Graia. A Graia chama a atenção, calma. A Tableta da Câmara? Você quer dizer que o Slab foi fora do Oratório? O Slab foi fora do Oratório? Eu já, amor. Completamos. Mas tem que ir lá em cima. Sovando de cavalo. Sovando de cavalo. e aqui amor Matar o bicho A questão Files if de área Matar Não sei, mas não deu jeito Encontrei o elevado da área O que é para fazer E matar os bichos, não é não? White head Default white head back Não, eu devo matar White head back, põe o mouse em cima desse avião Então é isso aí, tem que matar Ai, fiz um combo aqui muito mal Tá dando pra caralho meu R agora Ah, eu já matou ele Vou testar agora Aqui ó, completando Estou matando Tá, bora Tem negócio pra pegar a semente Se quiser vir pegar Por que não parece? 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 Tem um item verde lá no chão Não pega Aqui né Também não dropou nada Eu posso estar lá no mapa assim Eu também Ai Que isso, Enterner Fala nada Pariu Entrou Aceitar Ai, entendi É porque eu não perdi nada Nossa, é só eu andando Esperar aqui E aí O pôster level 1 Tá, vai upando o roster Aí tá level 11 Porque já começa no 10 Tá vendo? Ahn Vai, amor eu tô sozinho tô sozinho eu tô sozinho pode ir sozinho vou matar aqui é lá a área lá default default eu matei nooo deu muito mais dano agora com esse Acme eu comprei eu matei que delícia meu R tá fortíssimo o meu A também amor aqui nooo o meu A é um ataque fodão que mata já de cara sabe imagina se eu tivesse supado ele ele já mata num hit imagina se eu tivesse supado o meu A o meu A o 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 Inmigo escalado Qual que você vai pôr no Acho que eu pôr no E O E tem mais Coisa Aí você Jesus Modalidade Pode mudar de direção Amplitude Aumenta em 20 Porém a quantidade de energia De elementos recebidos Durante um Aumenta o quanto mais Essa habilidade Aplica mais de dano Enfraquecidos Enfraquecidos Elementos recebidos Porém a quantidade de energia Dos elementos recebidos Durante um chute Aumentou em Eu vou pôr isso aqui Vai amor Eu não sei O que não Qual que você vai pôr? Qual skill Qual que você te dá dano? Ué Ué Esse é o que? É que esses três aqui eu não sei Faça o mínimo da noção O cara vai Que vai andar mais lento Deixa eu acertar ele Ah e esse? Vai dar menos É debuff Deuff É pra Carregar mais rápido Ah isso aqui é bom né? Ou esse daqui Que é de dano? Qual o ponto? Vai diminuir velocidade E esse? Vai lá Deixa eu ver Esse tira aí Vai lá Deixa eu ver Esse tira aí Ai Ah Que coisa Que vai ter que entrar Aqui no Seu é qual? Margem É É É o Dead Blade Isso assassino Dead Blade Assassino Isso e aí o texto e o viabilidade dizer que é de eu sou idô não e até você atacando E aí E aí E aí E aí E aí E aí o que abriu o dano oponente do aro interior aumenta a ameaça e aí a estabilidade a deslocar de movimento do inimigo é foi que eu falei a habilidade é foi que eu te falei em dois segundos tá qual coloca então nesse aqui e eu dando a polícia do tipo raro interior e ainda melhor extra tempo ou você não é perto e pronto que eu tô e aqui a outra já pegou e mais tem que matar grave Robert e ele três ali e o que eu achei e batendo os bichos o caramba eu tô é nesse aí não já falei o nome qual que é o nome dele tá perdendo não ganhei 4xp ela tá no bicho tá tô perto não deixa seu guarda abaixo depois ela libera outra missão e aí Esses roubantes podem até destruir o tríporto. Vou ver como é que vai fazer para eu voltar lá para ali. Peguei um item azul aqui, olha. 35. Deixa eu ver se eu peguei. Eu estava recebendo informações sobre os movimentos recentes dos roubantes. Uai, eu peguei. Está no meu mapa, bem lá na cidade. Seu 4 M 6. Seu 4 Seu 4 Aperta o M O M E esse aqui É esse aqui, né não? Espera Ah, você clicou aqui? Ok É, vamos lá pra lá Ok Vai gastar 30 moedas Não, você foi Eu fui pela porta, falei ter que voltar, falei pra esperar Mas o negócio já tava carregado, eu não sabia O que que eu faço agora? Pra mim, ó, essas pedras aqui de teleporte, ó, era aqui Eu apertei o M aí, aí abri o que trem, aí eu apertei Que bom Meu Deus Lá também Lá ainda ficou nós vamos proteger este lugar por que? warning hobbits use the piranha report the world map deliver warning head head meu deus o 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